Santander Play e Santander Feed, os cartões de Santander para universitários. Antes de continuar com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui. O cartão Santander Play, ele é da bandeira Mastercard. Ele não exige comprovante de renda, porém ele cobra anuidade. Ao solicitar o cartão, você vai passar por uma análise de crédito que pode ser aprovada ou negada. Sendo aprovado, você já pode usar o número do cartão para fazer o pagamento das suas contas e comprar em lojas físicas e online. Vantagens de se ter um cartão universitário Santander. Apesar do cartão cobrar anuidade, existe um modo de você zerá-la, se você gastar R$ 50,00 todos os meses. Ou melhor dizendo, você precisa acumular R$ 50,00 todos os meses em sua fatura para que essa cobrança mensal não aconteça. Além dessa vantagem, você tem acesso ao cartão virtual e você pode usá-lo antes mesmo do físico chegar no endereço que você indicou na sua solicitação. E todo acompanhamento de gastos, você pode fazer através do aplicativo Santander Way. Sobre o limite de crédito, ele é aumentado conforme você vai usando o seu cartão. Portanto, se o banco perceber que você está usando o cartão e está pagando em dia suas faturas, provavelmente você vai ter um ótimo limite de crédito com o Santander Play. É possível também ganhar descontos em cinemas, bares e restaurantes ao se cadastrar no Mastercard Surpreenda. Além disso, ao se cadastrar, você ganha 15 pontos extras e mais um ponto no mês que você fizer compra na função crédito ou débito. O cartão Santander Universitário, ele é aceita em milhões de estabelecimentos e com ele você pode pagar a sua fatura em até 24 vezes com juros, você tem até 50% de descontos para comprar produtos no programa Esfera e até 40 dias para pagar as suas contas. O que não falta é benefícios para esse cartão. Para ver todas as informações sobre o seu cartão, é só você baixar o aplicativo Santander Way. Por lá você consegue fazer o cadastro de recebimento dessa fatura por e-mail, o parcelamento dela, se você perder o seu cartão você consegue fazer o bloqueio, confere o extrato da sua fatura também no aplicativo e muitas outras funcionalidades. Falando mais detalhadamente sobre o limite inicial do Santander Play, que pode começar em R$ 250 e chegar até R$ 2.000, porém isso vai depender de algumas regras do banco. Como dissemos, o limite do cartão é aumentado conforme o seu uso e ele é revisado automaticamente a cada 3 meses, desde que você utilize pelo menos 50% do limite de crédito nos últimos 3 meses. Para aumentá-lo, é ideal que você pague sua fatura em dia, tenha situação regular no seu CPF e não tenha parcelamento de fatura e nem dívidas com o Banco Santander. Apesar de cobrar anuidade, o cartão universitário oferece diversas vantagens. Ele possui muitos benefícios do cartão tradicional e para um universitário ele oferece total gestão através do aplicativo Santander Way. Pense com muita calma e faça uma análise se esse cartão se encaixa na sua vida financeira e universitária. Caso você queira solicitar o cartão Santander Play, acesse o site do Santander e do lado direito você clica em Peça o seu cartão. Lá você vai pôr o seu CPF no campo indicado e eles vão te pedir mais informações. Depois disso, sua solicitação vai ser analisada. Em até 10 dias úteis, o Santander vai dar retorno no e-mail cadastrado. Por fim, conheça o cartão Santander Fit. Ele foi criado para o público universitário que deseja uma vida financeira mais ativa. Ele possui anuidade, mas a boa notícia é que se você fizer uma compra de qualquer valor na função crédito, você fica livre da taxa mensal da anuidade. O cartão Fit, ele conta com a bandeira Mastercard e ele é um cartão internacional. Você consegue fazer a gestão do teu cartão através do aplicativo Santander Way e com ele você consegue fazer compras em lojas online e física. Além disso, você conta com o desconto dos programas Santander Esfera e Mastercard Surpreenda. Para solicitar o seu cartão Fit, vá até uma agência do Banco Santander e não se esqueça de levar os seus documentos como RG, CPF, comprovante de renda e comprovante de matrícula. E para passar pela análise de crédito, o seu nome não pode constar nos órgãos de proteção ao crédito. Depois de feita a sua solicitação, o banco leva até 10 dias úteis para fazer a análise e se for aprovado, ele vai ser entregue na sua casa. Depois de feita a sua solicitação, o banco vai analisar e em até 10 dias úteis ele vai ter a resposta. E se for aprovado, ele será enviado no endereço que você cadastrou na sua solicitação. Esperamos ter ajudado você com o nosso vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho